Oi, tudo bom? Meu Deus, não era pra falar isso. Oi gente, hoje eu vim aqui com um especial de 286 inscritos. E com isso eu vou fazer uma promessa, um desafio praticamente, que é assim. Se o meu canal chegar a 300 inscritos, de qualquer coisa, de muita coisa de inscritos, eu vou congelar um LPS, mas não vai ser tipo um LPS. Assim, é, não vai ser um LPS, aqueles LPS bonitos, né, porque eu tenho medo de quebrar. Então eu vou congelar essa mica, essa aqui mesmo, essa que tá atrás de mim. Por quê? Porque eu não sei, se quebrar eu não tenho culpa de nada, tá chovendo minha mica. Mas, é, então se vocês, se vocês no meu canal chegar a 300 inscritos, eu vou congelar essa coisa. Se quebrar, hum, não vai ter problema, porque eu vou congelar ele, ela. Então, se não é inscrito, se inscreva, se, faça qualquer coisa pra conseguir 300 inscritos pra você ver isso. Você quer ver, né, claro. Então, se você não é inscrito, se inscreva pra me ajudar a enxergar 300 inscritos. Ai, meu Deus. Então, é, então se inscreva aí e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.